Tem um tanque aqui galera, tem um tanque, ó Nossa, levei o tanque Fala galera, beleza? Ander e Scheller aqui trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje galerinha, mais um vídeo de BFV aqui no canal galera Pessoal, no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Pra quem gosta de assistir meus vídeos de avião Pra quem gosta de farmar kill de avião aí Eu vou tentar trazer uma opção de avião aqui pra vocês Muito da hora, uma opção aí que dá pra você farmar bastante kill Eu vi um Carinha jogando na partida anterior com ele E o Carinha fez um frag da hora Eu vou tentar pegar ele aqui É... é... vamos lá Se não me engano é esse aqui É o Blaine Mk1 É, é esse mesmo, vamos lá galera É o seguinte galera, ele é um bombardeiro É um bombardeiro Só que ele tem uma mobilidade bacana Ele tem uma pilotagem bacana E... e ele já no kit padrãozão dele Você já consegue fazer umas boas kills galera Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Por exemplo, o caça O caça no kit padrão que ele vem Nossa, é... pra você pegar em plantaria com ele É... é muito difícil Praticamente impossível É só metralhadora mesmo Você vai conseguir kills só com dogfight Praticamente E... você não vai conseguir praticamente nada no solo com caça no kit padrão E esse avião não aqui No kit padrão você já consegue fazer uma boa... uma boa quantidade de kills na infantaria Então eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Uhul É... essa metralhadora frontal dele aqui é uma bosta Tá uma porra Já digo pra vocês Pode ser que futuramente Um... pode ser que futuramente com... as especializações dele liberada É... pode ser que melhor Eu vou tentar pegar um carinha aqui Vamos tentar pegar Aí... já levei o primeiro Vocês viram aí galera Eu só tei uma... Você tem oito bombas Eu só tei apenas quatro Já levei Já levei uma infantaria ali O grande problema também aqui Pra jogar de avião No BF... do BF 5 Nossa não é, é Ah, é do time, é do time, é do time Ah não, é do time não O cara me me eu pra caramba O grande problema aqui do BF 5 Pra jogar de avião É que como não tem mais o spot 3D Tá muito difícil de enxergar a infantaria no chão Tá muito difícil Então é isso que tá complicando mais ainda Eu sou um cara que eu gosto de jogar de avião Não porque eu curto a ficar fazendo dogfight Eu gosto de jogar porque eu, pelo menos no BF1 Eu gosto de ajudar no solo O avião no BF1 ele dá uma ajuda pra galera que tá no solo Pra limpar as bandeiras, pra eliminar tanques Pra eliminar ameaças e ajudar a vencer a partida E aqui no, por enquanto, aqui no BF5 Tá um pouquinho ruim pra fazer esse papel Pra você ajudar a galera no solo Porque tá muito difícil de olhar as infantarias Mas vamos lá, vamos focar mais aqui, ó Na gameplay É, vou mostrar pra vocês Tentar mostrar como esse avião vai ser útil pra você fazer isso Ó, já levei mais dois, ó Mais um double kill aqui Só com essas bombas Então, de kit inicial, galera, é isso Como a metralhadora dele, como já falei pra vocês Ela é muito ruim Pode ser que, liberando as especializações, ela melhore A gente vai jogar aqui full bomba Vai ser só as bombas que a gente vai usar E... e vamos torcer pra que não venha ninguém de caça na partida, né Pra... porque se vir alguém de caça vai complicar Não tem muita defesa contra o caça Pra você se defender Você vai fazer praticamente igual a gente faz com um avião de ataque no... No BF1 Você vai... Assim que você tomar o primeiro hit do caça Você troca pro Gunner E tenta... e tenta levar... Tenta levar o caça É... aqui no BF5, pelo menos As... as metralhadoras do Gunner estão muito apelonas, velho Elas estão destruindo os aviões muito rápido Nossa! Ah, velho, eu pensei que ia levar uma galera, velho Eu dei só um Mas é, ó Vocês já viram que eu já tô fazendo umas kills Já tô 4 barra 0 com ele E aí, o que que acontece, galera Você joga as bombas E a gente tem que vir aqui na base Recarregar, ó Já recarreguei Tô com 8 bombas novamente É... pra quem não sabe Tem um ponto de recarregamento na nossa base E tem um ponto na base inimiga, ó É, ué Deixa o caça atrás de mim Tem isso aqui na frente Olha isso, velho Olha como a metralhadora dele é uma bosta, velho Quase não dá dano, velho Não dá dano nenhum O cara do Gunner tá me atirando É... completando o raciocínio E tem um ponto de recarregamento aqui na base dos caras também, galera Então você pode recarregar dos dois lados Ó, ó Não vale... por enquanto com esse kit inicial dele, galera Não vale nem a pena ficar com o dogfight, velho Essa metralhadora dele é uma bosta Mas vamos lá, vamos focar nas bombas Vocês vão ver Vamos tentar fazer um freg da hora pra vocês Bora! Hora do show! Então o esquema basicamente é esse Você passa no mapa Ataca a bandeira que estiver mais preso Tenta fazer as kills nas plantarias Por exemplo, aqui na Charlie Vamos ver se a gente consegue levar alguém Ó, não levei ninguém Beleza, ó Descarregou as minhas bombas O que você faz? Você vai vir aqui na base Até o ponto de recarregamento E você vai recarregar E aí você fica fazendo isso Vem pra sua base Taca as bombas E pega de novo Bombas lá na base do inimigo Você pode recarregar dos dois lados Olha lá, vamos lá Eu acho que eu já expliquei basicamente Como vai funcionar Vamos tentar focar nas kills agora Bora ver Aqui na delta tá caindo Opa! Nossa! Levei um triple Olha aí galera Triple kill já 7 barra 0 Bora ver Não dá pra gente atacar, velho Cara, não dá pra enxergar praticamente nada, velho Não dá pra enxergar a encantaria direito Opa! Levei mais um Você tem que ir na intuição Você olhar aquela formiguinha Você vê que é um player Ter certeza que é um player Você vai tacar as bombas pra confirmar Tá sendo meio que na intuição, velho Porque sem o spot 3D tá complicado Mas estamos 8 barra 0 Vamos lá, pessoal Ó, a alfa tá caindo A alfa tá caindo Não, tá virando pra gente Bravo, bravo Tem inimigo aqui, ó Tem um carinha aqui Esse vê o seu Lara Peguei Ó, a Chai tá caindo, galera A Chai tá caindo Vamos assistir, leva alguém Opa! Levei um double Um double kill ali na charge Boa Lembrando, galera Que esse avião Eu tô jogando com ele aqui Padrãozão Sem nenhuma especialização liberada Pode ser que depois Com as especializações Ele fique muito melhor, velho Não levei ninguém Ah, galera Eu vou trazer também uma gameplay Pra vocês de caça, velho A gente já tá pegando o jeito do caça Nossa, tem um caça lá Que eu já consegui Eu joguei uma partida Também ele no padrãozão Consegui fazer um frag da hora E aí consegui liberar as especializações Depois que eu liberei as especializações Nossa, ele ficou muito show de bola, velho Opa, dei dano ali na charge Mas não matei Olha lá Os caras estão com a charge Echo e F Como a gente consegue avistar alguém aqui Algum mediante Opa! Levei mais um ali Mais um patetão Opa, tem cara aqui, ó Tem cara aqui, galera Eu tô vendo pela metralhadora lá Nossa! Levei mais um triple 16 barra 0, galera Tem um tanque aqui, galera Tem um tanque, ó Nossa, levei o tanque Aí sim, velho Ó Já mostrei pra vocês aí Que as bombas dele Tem até força Pra você levar um veículo Então isso é bom Dá pra ajudar muito A infantaria no chão E as bombas padrões Imagina depois Com as especializações A charge tá caindo, galera A charge tá caindo Porque deve ter muita gente na charge, velho Vamos passar lá Nossa, deve ter muita gente, velho Cadê os caras? Não preciso enxergar ninguém Estão aqui Ah, levei um só, velho Mas tá valendo 19 barras 0 Tá o frag já, galera Vamos ver Aqui na delta Cadê os caras? Nossa, tá cheio de infantaria ali, velho Nossa, dei só Dei 31 de dano no tanque, velho Eu errei Nossa, você joga um pouquinho Pro lado e mais pra frente Um pouquinho antes, velho Tinha muita gente ali, velho Só que você só consegue enxergar Quando você tá bem em cima, velho Você tá muito onde enxergar, velho Vou fazer a volta Nossa, a charge tá caindo rápido Deve estar cheio de gente na charge de novo Tem um monte de gente que precisava avançar ali pra delta E tava mais ou menos por aqui assim Mais ou menos aqui, ó Aí levei um só Dei dano no tanque Levei um e dei dano no tanque Vamos lá, vamos lá Vamos tentar enxergar alguém, velho Tem que enxergar alguém aqui, velho Alguma formiguinha aqui Tá complicado Vamos atacar aqui a charge Nossa, mais um triple, galera 23 barra zero Tá o frag, velho Primeira partida com esse avião Olha lá, a partida tá acabando, galera Vamos ver se a gente consegue levar mais alguém Aqui pela charge Os caras tão pra cá Fora da bandeira Nossa, dei dano 83 de dano no cara Não morreu Ah não, alguém matou ele Eu ganhei aqui, ó 24 barra zero Ficou o frag, galera Fragzinho Show de bola Na primeira partida com o avião Vamos só ver aqui os resultados finais Aí, ó Os caras foram o melhor squad Então é isso aí, galera Espero que você tenha gostado do vídeo Abraços e valeu Fui Tchau Tchau